Oi gente, tudo bom? Tô me preparando aqui pra ir pro aniversário do meu sobrinho, bom domingo pra vocês E o perfume escolhido é o Angel Muse da Thierry Muggler Que é um perfume que eu considero marcante Tava fazendo um pouquinho mais de calor hoje, mas eu sei que vai dar uma esfriada Então resolvi usar uma bombinha um pouco mais marcante hoje E aí, tô até vestido de verde, tô com um tênis que tem verde O tema é um anime que ele gosta, então eu trouxe um anime que eu gosto também Que é o Dragon Ball Z Aqui na minha camiseta Então é isso, gente Beijo e mais tarde eu volto aqui pra mostrar a arrumação da mala Porque eu vou viajar Vou viajar, né Amanhã provavelmente encontro Vanessa Brandão e Catinha Santos Lá em Maceió Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês Espero que dê tudo certo Bom dia galera Dia 15 de julho de 2024 Acabei de acordar pra me organizar Pra poder viajar Ainda estou de pijama Mas agora eu vou tomar banho Nem sei que horas são, mas deve ser umas 5h45 Mais ou menos da meia, 5h50 Estou indo me arrumar porque 7h30 eu tenho que estar pronto pra ir embora Pra Maceió Agora, né Com meu cabelo ainda um pouquinho de boso Deixa eu arrumar aqui Aí eu ia cortar o cabelo Depois eu desisti Eu falei Eu acho que é melhor eu estar com o cabelo um pouco maior Porque eu tomo sol na minha cabeça E não dá ruim Então eu estou E a barba também está grande Porque eu estou com umas falhas na minha barba Então eu estou Mantendo ela um pouquinho mais Estou mantendo ela um pouquinho mais cheia Pra não ficar a mostra Essas falhas, né Enfim Perfume escolhido Foi o Accento Da Gioff Na versão da Copias É com ele que eu vou pro aeroporto Né Vou Viajar Mas ele fica aqui Em São Paulo Ele não vai comigo Porque eu já separei E a hora que eu chegar lá em Maceió Eu mostro pra vocês Provavelmente amanhã Eu mostro pra vocês a minha mala O que eu estou levando Mas eu estou levando bastante coisa Tá bom? Eu estou levando bastante coisa 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. É isso, gente. Encontros que a vida nos proporciona. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Muito bonita a praia. Tô amando conhecer aqui em Alagoas, hein? Agora a gente tá aqui na Praia do Patacho. Aqui é a árvore onde a Grazi tirou foto. Muito bonita a praia. Tô amando conhecer aqui em Alagoas, hein? Obrigado. 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 Agora a hora do almoço. Vamos ver, vamos almoçar Aí eu vou e vou fazer uma folha de perfume Mas quem tá acima de você? Deus! 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 Oi gente, boa noite Depois de mostrar pra vocês tudo que rolou no dia Mostrar todos os stories Olha, eu tava até esquecendo da tampa dele Vou tampar pra mostrar pra vocês O perfume da noite Tô indo no shopping Aqui em Maceió E o perfume da noite é o Braid Collection 010 Inspirado no Black Orchid Da Tom Ford Hora do passeio de lancha Começando o dia Aqui em Maragogi E aí E aí Eu vou te Hostye e é isso aí oi 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 os negros e o meio de transporte para viagens e mercadorias importadas chegavam todos mais que no mar então em cima daqueles arrecadinhos fazendo bug aqui o porto de galinhas tá tchau gente e aí e aí e aí e aí Aqui é a praia de Muro Alto. Aqui é a praia de Muro Alto. Aqui é a praia de Muro Alto. Oi pessoal, boa noite. Noite de sábado para encerrar o vlog. Vim mostrar para vocês o perfume que eu usei para retornar de Maceió para São Paulo, que foi o Natural Mendon. Esse perfume é o que encerra o nosso vlog de viagem. Esse vlog super gostoso que vai estar disponível para vocês na segunda-feira lá no YouTube completinho, bonitinho. Quer acompanhar aqui pelos stories, agradeço bastante. Quem está acompanhando pelo YouTube também estou agradecendo muito vocês que estão apoiando. Estou finalizando a semana um pouquinho gripado, mas não pega nada. Estou ótimo. E voltei para casa com o Natural Mendon. E vou dar um spoiler para vocês. Estou testando agora à noite esse Rose Prick da Tom Ford da Copias. Então provavelmente ele vai ser o perfume de amanhã, domingo. Mas quem está no YouTube só vai ver na semana que vem o que eu achei. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e tchau.